ó tem chiclete guns are missing ta sem chiclete sacanagem ta sem chiclete que vacilo o motorizo do ônibus aqui vei stamina up bom deve ter que ligar aqui perto do stamina up também ta sem energia aham achei 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 ó tem aparadinha aqui onde coloca as ferramentas eu já achei só 7 ah é boa ó o esquilinho veio pra cá acabei de ver o puto correndo ali será que é o mesmo lá do inicio ou é por zona é ta pedindo dinheiro também eu vou lá pro inicio ver se ele ta lá só por via das dúvidas ué ta sem o zombie counter olha o stay kill ai ai pode crer o gorrinho ta sem o zombie counter eu vou lá ligar a gente deve ter desligado sem querer voltou o zombie counter bom tem dois caras bem lentos ali vou deixar esses lentos aqui não ta o esquilinho eita tem um portal aqui cuzão é o esquilinho foi pra ai mesmo é ele né ele ta voltando pra ai ó ta correndo aqui ó tem zumbi lento por ai ou não tem dois mas não ta tão lento não ta rapidinho olha esses dois ai ta mais lentinho vou matar os meus já to indo ai deixa só matar esses zombies aqui demorou pronto cadê cadê o portal ali no aqui 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 no diner aqui ó será que é um portal mesmo ah nessa placa ai bota fé not enough power humm então a gente tem que continuar ligando as coisas aqui a volta ver se você ligou todos os prédios ah você já abriu aqui oi já abriu aqui eu não abri não ué essa porta tava fechada o motorista do transit ta aqui mano ah sim sim aí foi eu que abri é do outro lado ali que monta a barajinha do ah aqui né das tools lá das ferramentas tools required que arma é essa na parede? parece uma 12 mp28 ah tem outra portinha aqui ó ó tem o speedcaller aqui tem lugar pra pra ligar energia também ó ali tem o jugger ali tem o jugger tem que achar onde liga energia ligou? liguei uma aqui não ainda é longe ainda não é essa tem que ter alguma chave pra ligar aqui perto do jugger aqui dentro tem que ter alguma chave nossa eu não vi o jugger aqui dentro velho caralho pirata ah nossa eu não olhei ali ó pô e tu não viu a energia velho não vi é do lado do jugger ah lá vai tomar na meu cu vamos já comprar esse jugger ai já olha os pilhinhos voltando tem que estar ponte de novo bom vou abrir aqui pro lugar aqui do cosmic alguma coisa ah o barulhinho do sino foi você abrir na porta aquela hora olha eita tem ó tem ih tem que ligar energia pra falar com o cara aqui ó aquele mago ali da máquina ali ó tem que ligar energia tem outra máquina pra interagir aqui olha olha dá pra jogar aqui viado virado miniquem dentro do jogo ó tem outra reina aqui ó o rudolf é o rudolf ó aqui tem uma olímpia porra olímpia pau no meu cu nossa vamos obrigar energia aqui ae energia do parque nice aham ó tem outra reina aqui ó tem até uma lacadinha prancer prancer spot de caixa ó ó tem a k aqui hein caixa de 4 se tu quiser boa eu vou eu vou comprar ela hein depois é eu tô com a com a galil então eu tô bem relax bom ligou a energia daqui ligou 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 vamos dar um ó o mago é 500 vou dar um spin nessa porra aqui vou ver que que porra é velho vai as vezes dá um drop não tem cara deixa eu até afastar pra não pegar eita chiclete chiclete? é mas é rando acho que eu peguei chiclete poderia vir perk de repente esse cara aqui 500 vamos ver ele tá lendo minha mão cuzão better luck next time cannot play right now vai tomar no teu cu tô com azar aqui é a k aqui em cima tem alguma coisa? não não abre deixa eu ver se isso aqui dá pra atirar nessa cartola não pô de novo velho esses homens congelados pô eu não tenho dinheiro pra jogar aqui essa porra não quer jogar não? ah você acabou o round tem que comprar o jack depois que comprar o jack eu posso brincar demorou demorou e tem um double tap aqui nem tinha visto mano ah 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 o palhaço em cima dele não atira em nada a gente não achou mais coisa pra atirar né velho um foi uma cartola o outro foi um sininho fodeu pra saber o que que vai ser o próximo ah a gente tem que procurar a parada pra alimentar também que a gente não tá procurando é verdade mano é verdade é que ela tenta ir sempre quando matar os zombies você não me assustou não importa quantos de vocês existem é eu matei um aqui perto da rena aqui não deu em nada esse aqui não deu em nada e aqui no filho da puta roubando meu drop nossa ele desapareceu com drop se demora ele come hein aham é um zombis meio que flutuando velho tá dando até uma deslargada aqui nossa o barulho dessa galil é feio a única coisa que eu não gostei do mapa foi o barulho da galil ah veio uma bolinha aqui ó não sei mesmo eu tô sem um jugger ainda deixa eu ir lá comprar opa 3 zombis left uhum opa aqui 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 achei achei o lugar pra alimentar achei o lugar pra alimentar boa 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 tem que olhar essas essas rena que tão nessas paradas aí ó quanto fé bom eu acho que vou comprar a caça de 4 aqui isso compra aí a gente pensa já em alimentar esta buçanha pô não dá pra andar na montanha russa velho cheguei aqui cheio de esperança eu já tô com 4 packs depois tem que ver se dá pra comprar mais de 4 oh porra bem legal eu acho que dá velho eu acho que dá velho ah é a raça de bichinho agora ih fudeu que não alimenta né é não alimenta caralho eles só querem você ah não vem pra mim ah é ah é ah é fora que é bichinho pra caralho isso pode dar merda aí mano sim tem que ficar atento velho tem uns presos ali pô vamos deixar aquele preso bugado ali bota fé bota fé tá preso ali no veado ali eles vão ficando mais forte velho é mano caralho que mapa velho viradíssimo velho nossa fudeu vou ter que explodir os bichinho passando perto hehehe tá acabando já só tem uns bugadão lá pô então vamo dar uma explorada pra cá eu nem vim velho bota esse aqui ah é ligação só entre um e outro tá vamo abrir aqui vamo abrir aqui é mano a gente vai ter que construir esse trenó provavelmente hein bota fé aqui tem mais uns presentes mais uns presentes e a caixa aqui tem uma greasy gun o cara já tem até a arma do do world war 2 velho hehehe que barulho é esse ih o bichinho veio atrás de mim velho acho que desbugou putz pô essa salinha não tem muita coisa não hein deve ter algum lugar pra pra é acabou não teve jeito essa área não está aberta ainda deve ter algum lugar opa nada na cartola porra fiquei tava até na esperança a gente tem que atirar em alguma coisa velho vamo voltar lá na ah é vamo lá alimentar é virou round a gente tem que com certeza atirar em algum lugar velho ah é a box ali sim 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 barulho estranho a gente tem que ver o 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 e dá pra comprar mais de 4 pete sim viu acabei de comprar ali está puxando a arma dos homens Não sei mano, eu acho que eu matei Aí, tá puxando Tá puxando Ó, o perkzinho me salvou É, esse perkzinho Salva a cu demais, mano Eu demorei a gostar desse perk do Willow's Vine Mas Aí fiquei preso Ui E é nós dois Ó, o sininho aqui de novo Ele é tipo um zombie splunt, tá ligado Boa, mas aquela hora Nasceu, ah, mas eu não cheguei a pegar O drop, né, ela nasceu e eu morri Lembra? Porque eu fiquei olhando pra essa porra Ó, peguei o martelinho aí Ah, é isso que eu ia falar Era drop ou era martelinho? Bom, então vamos lá Botar o martelinho e procurar Outra rena dessa aí, deixa esses três vivos Eu acho que Só dá pra colocar depois que Pegar os três, tá ligado Ah, é? Você não botou a primeira? Eu acho que você colocou a primeira Não, botei não Botei não Bom Eu só vi que ali era o lugar pra Pra colocar, tá ligado Bota o ferro Aqui, achei outro sininho, ó Já atirou nele? Já, né? Atirei, atirei, porra, foi mal Tava ali dentro, ó Bom, então foram dois sininhos e uma cartola, né? Uhum Aqui, abre Opa Mulequique E A K-12 Essa arma é do Ghost Onde é que tu tá? Ih, botei uma música pra tocar Opa Nesse arradinho Opa O que é? Olha aí a energia Vamos ver se esse portal aqui já tá ativo Ó, tá Que isso Onde eu fui? Já tá ativo Tá Eu fui pra outro lugar aqui, velho Que isso aqui, velho Eita Eita Tenta pegar alguma coisa aqui nessa sala A gente com certeza vai ficar aqui por tempo limitado É igual o pack-a-punch da Kino Aham Se pá, isso aqui é o pack-a-punch, velho Pode ser Só que a gente tem que achar os fusíveis Ah, aqui onde é, velho O que? É em cima ali de onde a gente acabou de alimentar aquela rena lá É aqui em cima Ah, botei fé É a parada que não dava pra abrir, né? É, ali em cima ali Ah, show Deixa eu ver Estourar um pouquinho Opa Os homens correndo Os homens tá patinando, velho Ih, ele tá de patins mesmo Olha Ele tá de patins mesmo Eu falei, ele tá patinando e não era à toa, não Ele tava patinando Bom, vou matar esse patinador aqui Ih Ah, double point Eu ia falar, aconteceu alguma coisa estranha Mas era o double point Bom, tenta procurar sininho aí, velho Sininho a gente vai ter que atirar com certeza É, eu tô procurando também mais um lugar dessas renas aí Nossa, acabei de ver que tem um trenó aqui na oficina, velho Ó, dead shot Ah, mas aquela ali, eu não cheguei a ver Aqui no diner você já entrou Tomei três Grease Gun Oi Ai, não posso passar pra gente dizer que não Olha, 1500 pra tocar uma música, cuzão Aqui, tem uma rena pra alimentar aqui Boa Entendi Esse round a gente passa aqui, então Alimentando esse aí É, mas esse round vai ser tenso É a última pecinha Esse round vai ser tenso aqui dentro Lá do outro lado Ah, tá Ah, bota fé Bom, vou botar uma musiquinha pra tocar então Pra gente passar esse round feliz Olha Ativou um globo, cuzão Bom, deixa ele comer esse aí primeiro, vai Opa O zumbi parou aqui, por quê? O zumbi tá dançando O zumbi tá dançando, cuzão Caralho, tá zoando Olha isso, velho Não, esses caras tão zoando com esse mapa, velho Que irado Será que sempre tem que ligar a música e o zumbi vai ficar dançando aqui dentro e isso é um macetão? Pode ser, velho Ó, peguei chiclete aqui, velho Porque é 1500, é possível que seja uma trap, tá ligado? Pegou chiclete aonde? Peguei Peguei Vem aí não, não, vem aí não Aqui tava aparecendo o pick-up Vamos Peguei Porra, cagou Eu não sei pra que que isso serve Pra mim não aparece nada Bom, então é uma trap a música, velho Porque os zumbis ficam parados dançando E a música durou um pouquinho, tá ligado? Aham Olha, eu cuido desse corredor daqui, só certo, pra ficar tranquilo Tá, eu vou cuidar da porta aqui Nem que a minha munição tá acabando Foi nu que isso? Foi, né? Foi Caralho, essa foi animal, hein, velho Essa foi muito irada, velho Caralho, que trap maneira, velho Tá ativou aonde? Foi aonde? Ali na jukebox, ali na entrada, ali, ó Ah, bota fé Ah, já dá pra até ativar de novo, é bem rapidinho o cooldown É, o cooldown é rápido, pelo visto, né? Ó as patinadoras aí Eu vi, eu vi Como é que você é? Lá, velho, ló, lupatinadora Você lembra dessa boneca, pirata? Você é velho como eu Não, não lembro Como é que você não lembra da lupatinadora, velho? Não lembro, velho Como assim, pirata? Não, não é possível Galera do chat, não me deixa sozinho nessa, vai Lembrem, lembrem da lupa atinadora Eu não lembro, não, velho Como assim, velho? Têm muita coisa que meus irmãos trazerem Deixaram pra mim e pra minha irmã também, então Essa daí eu não lembro, não, velho Como assim, não é possível Lupa atinadora da estrela Era da estrela ou da Gro? Acho que era da estrela Tudo era da estrela quando a gente era criança, velho Caraca Zumbi patinador vem rápido, velho Olha que filha da puta Acabou de taquil na hora que eu esfaqueei, velho Olha o zumbi ali indo roubar drop What the fuck? Aqui, caiu, caiu a arma Peguei, peguei logo, então Pegou? Peguei, peguei Bom, vou ali botar lá Vamos lá, vamos lá Aí, botei Ah, tem que dar um repair aqui no bagulho, ó Botei Aí, dei o repair Ah, sininho tá seguindo aqui Tá seguindo a mim ou você? Ah, era o treinor lá, velho Acho que agora tá disponível o treinor lá, não? Será? Vamos ver Olha ele lá, ó Não tá mais Olha, cuzão Ué, não faz nada Será que a gente tem que trazer as renas pra cá? Ah, agora a gente tem que trazer as cenas pra cá O que que tem pra cá? Agora, como a gente vai trazer as cenas pra cá? Ih, eu vou morrer, eu morri Ali não dá pra abrir Eu fiquei preso Porra, mas os zumbis ficaram também Nossa, tentei te salvar por causa do... Agora dá, agora dá É que eu tô com a Mustang aqui Boa, valeu Bom, eu tenho que comprar meu spec de novo De boa Bom, você pode gastar dinheiro com isso aí Deixa que eu cuido do mapa Uhum Eu vou deixar um zumbi vivo, viu? Show Ó Tem três aí Deixa só um Vou matar os outros dois Só fica ligado que ele vai correr igual um capeta É, só tira essas granadinhas tu aí pra ele não escludir Verdade Ó o esquilinho, ó o esquilinho Mano, eu... Eu vou cobrar essa parada Eu tô cismado com o bagulho que a gente tem que atirar, velho Com um sininho Sininho, né? É Se pá, de repente, não foi nem a cartola que tu atirou lá Era um sino em cima, tá ligado? Não, era uma cartola Porque as cartolas nenhuma Definitivamente era uma cartola É, então tinha um sino dentro É, então tinha um sino dentro É, então é diferente Ah, present hope to escort the deer Ah, agora dá pra escortar já? Pô, então vamos fazer mais de uma Você foi em qual? Eu vim aqui no Rudolf Do double tap Tá, então vou pegar aquela lá de cima Eu vou apertar aqui, vamos ver Eu vou pegar lá de cima Vai nessa que eu vou Cada um vai em uma e a gente vê qual é Vamos, Reninha Não vai, é uma de cada vez Você tá escutando Se bem que ela tá parada, velho Será que eu tenho que tá aí? Não sei, velho Será que eu tenho que apertar o quadrado nela? Dar um tiro É a Rudolf Deixa eu ir lá É Essa aqui, né? Uhum Tá parada, é Ih, ela tá com o nariz aceso Será que dá um tiro nela? Não, muda nada Será que ia pegando o carrinho, velho? Ah, não deve ser, né? É, né? Não custa nada tentar, né? Vambora Cuidado que o zumbi vai correr pra cima de tu Essa porra puxa o carrinho Puxa o zumbi Uhum Deixa eu ver se ela trai o zumbi pra cá Aí, zumbi tá comigo The rules are No, turn it No, turn it